No programa Minutos com a Lidida de hoje, nós vamos falar sobre dependência ao cráfito. E para isso, nós convidamos o Dr. Cláudio Jerônimo, que é psiquiatra, professor afiliado do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e também diretor da Unidade Recomeço e Euvéssia, que faz parte do programa Recomeço do Governo do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor, pela sua presença, por essa conversa. O cráfito é um assunto muito contemporâneo, uma coisa que é relativamente nova e a sociedade ainda está tentando ver como é que trabalha essa questão. Acho que a primeira pergunta que eu queria perguntar para você é o que é o cráfito exatamente? De onde ele é feito? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O cráfito é um derivado da cocaína, ou é um precursor da cocaína, depende do processo. De modo que ele pode, então ele é uma base diferente da cocaína, e ele pode ser fumado. E isso faz toda a diferença, porque quando você fuma, a droga chega no seu cérebro muito rapidamente e numa quantidade muito maior do que qualquer outra via de administração. Então isso faz com que o crack seja uma droga bastante poderosa no sentido de causar dependência e causar rapidamente isso. E também ela é barata, né? É uma droga mais barata do que as outras também? Sim, esse é um outro problema, que forma uma combinação explosiva, eu diria. Porque você tem fácil acesso, nós estamos aqui no Brasil fazendo fronteira com países produtores de cocaína, então chega muito facilmente até nós, o que faz com que a droga seja muito barata. Então é fácil conseguir, é barato conseguir, e quando você usa, a dependência se estabelece rapidamente. E por que ela é tão devastadora, assim, que a gente vê as pessoas meio que caindo num precipício, assim, né? Após o começo do uso do crack? O crack, como ele é fumado, né? Então ele tem um efeito também rápido, mas é fugaz. E já dá para você ter fissura e querer mais droga, enfim, você estabelece essa relação de dependência com a droga muito rapidamente. A dependência é rápida? É rápida. Uma vez já fica dependente? Não sei se uma vez, mas é rápido, né? Quer dizer, se você fumar algumas vezes, por uns 15 dias, você já ficou ali dependente de crack, né? Agora, o que acontece é que depois disso, as pessoas vão tendo uma desorganização do comportamento muito grande, né? E aí ela já deixa de trabalhar, aí ela já deixa de fazer suas coisas e se desorganiza, né? E aí é onde acontece, vamos dizer assim, o problema mais social. Se a gente for falar, por exemplo, em prevenção, porque eu penso que as pessoas ficam preocupadas do filho, de entrar, começar a usar. Como é que é esse passo, assim, que a pessoa dá e que depois fica difícil voltar? Como é que se lida com isso? Olha, por incrível que pareça, eu acho que prevenir o crack começa na prevenção de uso de outras drogas. E até das drogas lícitas, vamos dizer assim, né? Porque, quando você analisa, e a gente tem estudos, por exemplo, que mostram lá o que fez, seguiu usuários de crack por cinco anos, né? E depois de dez anos, então tem uma coorte de segmento de crack, né? Quem usa crack começou fumando, bebendo, depois usou maconha, depois usou cocaína, depois usou crack, cinco anos depois, 30% deles tinham morrido e, eventualmente, de morte violenta. E uma dúvida que eu tenho, é por causa da substância ou por causa das relações e do ambiente que você frequenta? Muito legal essa sua pergunta. É por causa das relações. Quer dizer, não existe nenhuma evidência hoje de que o uso de cigarro leva ao uso de álcool, o de álcool leva ao de cocaína. Mas o que existe é uma correlação, né? Por exemplo, quem fuma, bebe duas vezes mais do que quem não fuma. Quem bebe, fuma três vezes mais do que quem não bebe. Então, parece que existe uma certa tendência, né? Que é única para se você ficar dependente de qualquer droga, né? E a informação é outro aspecto importante também de prevenção, né? Saber o que é o crack, como ele atua e os riscos dele, isso previne. A gente também tem pesquisa que mostra isso, que quando a percepção de risco das pessoas é baixa, o consumo de qualquer substância aumenta. Quando a percepção de risco é alta, o consumo diminui. Então, quando as pessoas estiverem informadas, sabendo que o crack é um risco alto, com certeza diminui o uso. E tem saída para isso? Porque a impressão que a gente tem, pelo menos pela mídia, assim, é que é difícil sair uma vez que... Como que é esse... Você é o diretor do programa Recomeço, né? Como que é esse programa de tirar a pessoa do crack? É um processo, né? O usuário de crack, você tem que aproximar ele do serviço, porque diferente de outros usuários, de outras drogas, né? Ele... Você não consegue nem abordar. Por exemplo, o usuário de heroína, ele chega até o serviço porque ele precisa da metadona, por exemplo, porque é uma terapia de serviço. Com o crack, não. Ele não chega até o serviço. Então, você precisa atrair ele para o serviço, motivá-lo a se tratar e inserir ele no processo de recuperação. Mas recuperar é possível, né? Tem, sim, recuperação, né? E a gente tem evidência disso. E você tem... Todo mundo recupera? Como que é mais ou menos isso? Olha, as taxas de recuperação, né? Elas giram em torno de 30% até 50%. Então, dependendo do tipo de programa e etc. Só para te dar um exemplo, né? A gente tem uma moradia monitorada na unidade Recomeço e Uvéssia, cujos últimos dados nos mostraram assim, que 51% deles ou estavam em tratamento ou completaram o tratamento e tiveram alta já morando na sua própria casa, com trabalho e etc. E aqueles que recaíram, os outros 49%, metade deram um passo atrás no processo de recuperação. Ou eles precisaram ser internados de novo, ou ir para uma comunidade, etc. O que é um desfecho bom também, né? E qual seria uma abordagem ideal, assim, para um usuário de craque ou como família ou como equipe de tratamento? O que você indicaria uma abordagem dessa pessoa? Olha, existem bastante comorbidade, né? Então, você precisa, eventualmente, você precisa tratar com medicamento, precisa de um tratamento super especializado, né? Intensivo. Quanto mais você expõe ele ao tratamento, maior a chance dele aderir, dele continuar em tratamento, né? Cursa, sim, com recaídas, com idas e vindas. Então, não pode desistir, né? Uma recaída não significa que você perdeu tudo, voltou a estaca zero. Então, basicamente, hoje, a recuperação do craque tem técnicas específicas para você usar, mas é com insistência, com persistência que você consegue. E eu acho que uma das funções também da gente gravar esse programa é falar isso. Você falou que eu achei importante. A percepção de risco, né? Quanto mais você tem consciência do que a droga leva, maior é a taxa de... de consumo populacional, né? Isso, se a gente vê em pesquisas mais americanas do que brasileiras, né? Mas você analisa, por exemplo, tem uma cidade dos Estados Unidos que faz isso, né? Você avalia por décadas, né? Qual que é a percepção de risco das pessoas, né? E aí você tem essa oscilação entre percepção de risco e consumo da população. Então, tem um impacto epidemiológico isso. E o Brasil, em relação ao resto do mundo, usa mais craque do que... Usa mais craque, né? Eu acho que, assim, quase 1%, na verdade, 1% dos brasileiros tinham usado craque no último levantamento nacional que nós fizemos na Unifesp. Isso é um número muito grande de pessoas, né? Ótimo. Então, doutor, muito obrigado pela conversa que a gente teve. É uma conversa longa, mas acho que é o objetivo dessa nossa conversa. Esclare-se um pouquinho sobre o craque, então, muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto